Olá! Que bom que você está aqui, que bom que você está chegando no canal TI Sem Censura. Meu nome é Gilvão Muniz e eu estarei com você durante esses nossos bate-papos. Seja bem-vindo! Olá pessoal! Nós estamos aqui no canal TI Sem Censura justamente para trazer o tema Será que existe censura no mundo do TI? Será que há limites de idade para começar a aprender tecnologia e da informação? Será que eu poderei aprender a programar acima dos 40 anos? Muita gente até pensa que talvez além dos 35 já fica difícil. O que você acha? Eu estou jogando essa pergunta no ar aqui. Meu nome é Gilvão Muniz, sou fundador do canal TI Sem Censura e já gostaria de explicar. A minha história é a seguinte, gente. Eu conheci o mundo da tecnologia, eu já tinha aproximadamente 43 anos de idade. E ainda demorou mais uns dois anos para mim ter coragem de entrar de cabeça no mundo da tecnologia. E eu comecei aí a pesquisar, estudar, entender uma coisa, entender outra. Errei bastante nas minhas pesquisas iniciais. Quando eu quis estudar programação, eu comecei assistindo vídeos de programação avançada, sendo que eu não conhecia o básico. Eu errei bastante, né? Hoje eu estou com 49 anos, já estudo programação há 4 anos. E hoje eu fico extremamente satisfeito com o que eu consigo produzir perto do início. E quando eu comecei a estudar tecnologia, eu vi o pessoal fazendo algumas coisas e falava Nossa! Como é que esses caras fazem isso, meu irmão? Os caras são muito loucos! E aquele monte de letrinha na tela, né? E eu falava, nossa, que trem doido! E hoje, né, aprendendo até a estudar tecnologia, entendendo do valor de começar pelo início, de pegar as bases. Hoje eu estou aí para ir para o meu último ano de graduação, num curso de tecnologia. Eu vim a compreender que dá sim para aprender tecnologia acima dos 40 anos. Dá sim para aprender tecnologia acima dos 45 anos! Como eu acredito que tem muito menino aí de 13, 14 anos que já está detonando na programação. Porque eles sim têm potencial, eu não tenho dúvida disso. Não vou colocar aqui que é uma realidade que eles têm uma facilidade enorme, não. Tem sim, os mais jovens têm uma facilidade enorme. Mas também, algumas pessoas que se identificam e se acham felizes no mundo da tecnologia, da programação, podem se empolgar e também ser grandes programadores. Gente, e aqui eu vou trazer um estudo fantástico aqui, que eu já li muito a respeito, para vocês começarem a pensar comigo sobre isso. Essa coisa que não dá para aprender mais depois de determinada idade, veio muito forte no passado. Quando se acreditava muito que nós conseguíamos aprender só até, no máximo, nos meados dos 40 anos. O mundo científico acreditava que dos 40 anos para frente, o cérebro começava a se degenerar e as pessoas não aprendiam mais. Essa cultura veio muito das doenças que eram mal compreendidas no passado, que hoje tem estudos muito mais profundos, que achavam que as pessoas ficavam caduca, mas que muitas vezes isso era resultado do não estímulo a usar o próprio cérebro. Chegava a certa idade, a pessoa achava que tinha que aposentar, que não ia fazer mais nada e não utilizavam o cérebro. Mas de 90 para cá, os anos 90, foi a década do cérebro na medicina. E se estudou muito e se descobriu que o cérebro há bilhões, mais de 100 bilhões de neurônios. Porque antigamente acreditava que o cérebro tinha só 5 bilhões de neurônios. E foi fazendo testes, pesquisas, até descobrir que o cérebro tem mais de 100 bilhões de neurônios. E que pode morrer neurônio a peça que você tem quantidade bastante ainda para utilizar até falecer, até morrer e estar com um ritmo crescente no seu aprendizado. Diferente da estrutura física tradicional, que realmente vai definhando, uma pessoa de 40 anos não vai conseguir jogar bola igual um jovem de 20 anos. Isso é fato decretado. Por isso que o mundo do futebol, por exemplo, é raro o jogador que está aí com 40 e poucos anos ainda batendo aquela bola redonda. Mas, gente, já está sendo comprovado cientificamente que na área do intelecto isso não existe. Pelo contrário, a neurociência estudando a neuroplasticidade cerebral descobriu-se que quanto mais você utiliza o cérebro, mais ele vai ter condição de aprender melhor ainda. Por isso que já há, sim, comprovados pessoas aí, alguns vovôs com seus 90 anos que têm a condição intelectiva extremamente produtiva, gerando textos, gerando estudos, gerando trabalhos extremamente úteis para a sociedade até os dias de hoje. É, sim, que existem realmente as doenças neurológicas que surgem a partir de determinada idade. Isso também é verdade. Como o Alzheimer, por exemplo, é uma doença que preocupa muitas pessoas, mas que existem outras pessoas que, não tendo a doença, continuam amplificando o seu modo de aprender cada vez mais. Deixando, então, com que a condição de aprender, seja lá qual área da vida que você quiser aprender, está sendo cada vez mais comum e cada vez mais valorizada. Eu lancei um desafio para mim mesmo. Eu, por exemplo, ainda não trabalho na área da programação, né? Já faço vários trabalhos, já tenho, crio sites eu mesmo programando, né? Algumas linguagens que eu vou falar muito aqui nesse canal. Mas o meu desafio é chegar num nível de programação aí, e não para ser melhor que ninguém, é um desafio que eu faço a mim mesmo, que tenha condição, sim, de interagir com jovens que hoje estão na faixa dos 24, 25, 26 anos, no auge do seu descobrimento nos estudos da faculdade, tá? Por quê? Porque é gostoso demais, eu acredito demais também dessa interação de pessoa mais velha com pessoa mais jovem. E como eu me apaixonei por programação, cara, quando eu vi a inteligência do homem por detrás da máquina, eu fiquei embasbacado. Falei, pô, esse trem é muito doido, cara, é isso aí que eu quero. Aí eu pensei, moça, mas eu já tenho 45 anos. Aí eu falei, não, mas eu vou aprender, nem que for para me curtir. Quanto mais eu curti, mais eu fui aprendendo, tá? Então, hoje, para mim, não tem fronteiras, não tem censura para a idade de você aprender a programar. Você pode, sim, a hora que você sentir vontade, se você começar a ver, você ver sentido naqueles ifs e else's da vida, se você ver sentido nos switches, nos forites, se você ver sentido nos algoritmos tão utilizados e aquilo te empolgar, vá fundo, cara, vá fundo que vale a pena. No mínimo, no mínimo, você vai ter uma satisfação pessoal incrível como eu vivo tendo. Eu vou estar trazendo aqui muitos tutoriais, né, se Deus me permitir, sobre o que eu venho aprendendo para compartilhar com o Rosco, porque é uma das coisas que eu mais tenho consciência hoje em dia, eu tenho até um outro canal de um outro assunto no YouTube, mas uma das coisas que eu mais aprendi é que, ensinando, você aprende para caramba, né, cara? Você aprende para caramba, porque para você criar uma aula bem feita, você tem que se dedicar o mínimo possível para ter uma desenvoltura, para ter uma didática, para ter uma forte impactação naquele que está te vendo, para que ele empolgue em aprender e, para isso, você tem que aprender você primeiro. Então, assim, eu aprendi que ensinar é muito bom, por isso que eu vou estar tentando ensinar alguma coisa de programação, mas o meu primeiro vídeo não podia deixar de ser esse. Não há censura, não há limites, não há fronteiras. Aprenda programação, aprenda tecnologia e da informação, aprenda marketing digital, aprenda do mundo digital. Quando você tiver vontade, tem 12 aninhos, 10 aninhos, está curtindo, quer aprender? Vai fundo! Já passou dos 40, 50, mas está entendendo, está achando legal, está vibrando em aprender? Vai fundo! Porque nós vamos estar aqui juntos, trocando figurinha, acreditando nessas parcerias de autoajuda, de ajuda mútua, de trazer informação para nós crescermos aí e avançarmos para essa era digital, felizes com ela. Valeu, pessoal! Eu fico aqui deixando o meu forte abraço, um desejo de sucesso a todos e torcendo para que Deus permita que a gente nos veja muito mais vezes. Um forte abraço! Fui!